Olá jovens, mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro E o tio está aqui de volta com vocês Pra reagir a mais um Paralelepipo de Cacrão Intocado pela lógica e pelo bom senso Depois de Garfield e Amigos, hoje nós teremos Mounasien Amigos Discutindo o poder dos Estados Unidos sobre outras nações Uma recomendação que veio na inbox do tio no Instagram Você quer recomendar um vídeo pro tio reagir? Amanda que o tio põe na filinha E eventualmente o seu vídeo aparecerá na Twitch e no Youtube Obrigado Vocês do Youtube, agradecer a vocês Olha aqui Agora nós temos essa linda placa que fica aqui atrás pegando poeira Quem deu essa placa pro tio foi vocês Que é a plaquinha de 100k De acordo com os meus cálculos Em 2033 chega a placa de 1 milhão Então nos próximos 10 anos nós vamos aproveitar muito essa placa E aí depois em 2033 nós vamos trocar essa placa pela placa de 1 milhão Tudo que vocês tem que fazer é continuar entrando no canal na mesma velocidade Que tá acontecendo agora pra sempre durante 10 anos Então é uma questão de tempo Não sou eu que decido essas coisas A gente é a matemática Hoje nós vamos ter monarque Então a gente sabe que hoje o bagulho vai ser tenso O bagulho vai ser louco Então que todos que continuem aqui abandonem as suas esperanças E vamos começar Três segundos Três segundos Foi o tempo que eu gastei Pra me arrepender Da sequência de escolhas Que me chegou até aqui Três segundos Dentro da visão Marxista de mundo Você só pode enriquecer explorando os outros Três segundos Cara, é assim Toda análise tem duas facetas Não é isso que a gente aprende com lógica formal? Eu posso fazer uma análise positiva E eu posso fazer uma análise negativa Se a gente for analisar positivamente A gente pode virar e falar assim Não O cara tá com a camisa Liberdade e ficha limpa E honestidade e Transparência, provavelmente Um homem que gosta muito de direito administrativo Do artigo 37 Do começo das clausas pétreas da constituição Será? Provavelmente não Provavelmente não Se a gente fosse fazer uma análise Positiva aqui A gente podia falar assim Olha Esta é uma visão Muito rasteira E simplificada Daquilo que uma vasta teoria Vai falar Sobre uma espécie De acúmulo de capital A qual se dá Pelo capitalismo Essa seria uma análise positiva Ou A gente pode Meter A análise negativa E falar assim Você nunca leu Absolutamente Nada De marxismo Que provavelmente É uma verdade E você Tá partindo De uma Premissa Falsa Pra poder Chegar Numa conclusão Que não será verdadeira Se eu tivesse que apostar Meu rico dinheirinho Aqui Né No Sportbet.io Dos reacts de internet Eu iria de número 2 Tá Acho Que estaremos mais perto Dessa segunda análise Mas vejamos Isso vale inclusive Pros países Mas aí tu pega Isso vale inclusive Pros países Um país Só pode Enriquecer Explorando Outro país Aí é só Burrice Né jovens Aí é um rolê Que é 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 Esse aí Meu irmão Aí Nesse momento Você vira E fala Assim Ok Se eu tivesse parado A minha análise Não em 3 segundos Mas em 6 segundos Eu teria certeza Que tá rolando Um bilinguismo fluente Estamos falando Português E várias merdas Né Mas eu Dei Né Ali A tentativa De dar meu braço A torcer E falar Não Não Adorei Adorei o desaforismos Né Depois do realismo Capitalista Vem aí o surrealismo Capitalista É isso Dois países Que tem E também tem o papo Do pessoal Que fala que não Porque Alguns países Enriquecem Pela geografia Outros pela cultura Tem o papo Do pessoal Do pessoal Do pessoal Que fala Alguns países Enriquecem Pela geografia Outros pela cultura Esse pessoal Começa com Hatzel E termina em Hitler Tá Pessoal Que pessoal Vocês sabem Gente Que pessoal É esse Tá Começa em Hatzel Termina em Hitler Tá Tem vários Black metal A galera Conhece Eu também Né Esse pessoal Do determinismo Geográfico Da superioridade Cultural Né Se eu for ser Muito gentil Eu posso virar E falar Não Não começa Em Hatzel Não Começa em Buffon Né Sei que vocês Amam Intelectuais Franceses Da virada Do século Dezessete Pro dezoito Então eu podia Virar e falar Assim Não Essa ideia Supremacista Essa ideia Racialista Ela começa Ela começa Na França Ela começa Em França Com Buffon Lá atrás Sendo racista Para um caralho Né Mas a gente pode Chegar mais pra frente Porque uma vez Que ele tá falando De geografia Né Tá no Hatzel Tem uma linha De argumentação Que diz que países É Protestantes Tendem a ser mais ricos E tal Etc Tem uma linha De argumentação Que dizem que Países protestantes Tendem a ser mais rico E tal Etc Gente Eu vou dar uma dica Pra vocês Se tudo Que você leu De um livro É o nome Que tá escrito Na capa Você não deve Citar ali Você não deve fingir Que você leu o livro Essa é uma dica Importante Tá Chama honestidade Loucura Loucura Tá A gente vem tentando Implantar Essa ideia Na difusão De conhecimento Né A ética protestante E o espírito Do capitalismo Ah tem uns troços aí Que uns País Protestante E tal Fica rico Porque é Protestante E tal Mas pega dois Um exemplo Que parece um exemplo De Dois Dois exemplos De laboratório Pega dois exemplos Idealistas Malucos Que não vão Tangenciar Em momento Nenhum A realidade É Velho É É É Assim Cara Eu tenho a sensação Sincera Que eu não faço React Eu tô preso No filme O dia da marmota Groundhog Day Todo dia Eu vejo a mesma coisa E vivo a mesma coisa Eu Estou preso No dia da marmota Tá É isso que acontece É isso que acontece Tá Groundhog Day É É A Arte Do Idealismo Né Vamos 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 Ah Tem uma teoria aqui E tem outra Colar E tem uma terceira Lá no fundo E eu já ouvi o nome De uma quarta Mas vamos pegar aqui Dois exemplos Malucos Que eu vou tirar Do meu rabo E que não tem Absolutamente Nada a ver Com nada E a partir dele Nós vamos tirar Várias Conclusões Que formam Um lindo Castelo De cartas Completamente Permeado Por vento E ausência De conteúdo Alemanha Oriental E Alemanha Ocidental E Coreia do Sul E Coreia do Norte Mesmo povo Mesma religião Mesma geografia Ou seja Mesmo clima Mesma localização Cara Essencialmente Tanto quanto se pode Experimento natural As mesmas pessoas Experimento Ah Olha quem tá aí Olha quem tá aí Olha quem tá aí Olha quem chegou Ideias Babuciais Olha aí Experimento Natural Em um lindo lugar Goku plantou uma árvore De Yggdrasil E nasceram Alemanhas Num outro lugar Vegeta plantou Uma árvore De Monte Choson E nasceram Coreias Experimento Experimento Natural Tão natural Quanto a luz do dia As mesmas pessoas Só que Regras institucionais diferentes Dessa forma né Regras institucionais diferentes Ou seja Instituições diferentes Que é o cerne De um dos melhores livros Que explica Por que alguns países São ricos E por que outros São pobres Chamado Por que as nações Fracassam Saiu agora uma edição nova De uma editora Que eu não vou lembrar o nome Mas que me mandou Pro meu gabinete Foi bom o Merchan Foi bom o Merchan Né gente Foi bom o Merchan De um livro excelente Que eu nem sei Qual que é a editora Porque me falaram Que eu tinha que agradecer Os malucos É assim que você faz publi Tá É assim Me mandaram pro meu gabinete Vírgula Do ódio Ponto Né Agradeço Inclusive Não tinha oportunidade De agradecer publicamente Mas simplesmente Apareceu lá Edição linda Nova lá Depois me mandaram Aqui do nada Fiquei muito feliz Até porque E eu folhei Eu folhei Várias letras É diagramado Tem uns mapa Tem fote Dois ou três Cara no meio Pô é Livro Livrão Mesmo assim Sabe Aqueles livros De quem Alfabetizar Desses Tá Livrão É um livro Que eu adoro É um livro Um pouco grande São umas 550 páginas Mas que vale demais Lê Por que as nações fracassam Do James Robinson Um pouco grande Em que eles Basicamente sumarizando Nações fracassam Porque não formam Instituições Inclusivas As nações fracassam Porque não formam Instituições Inclusivas O exemplo Que ele vai dar É de um lugar Onde os pobres Morrem de fome Os ricos Comem banquete Em comparação Com um lugar Onde as pessoas Têm garantia De Trabalho Saúde Educação Lazer E comida Acho Que o livro Errou Né? Olha que loucura Tem alguma Coisa Mais inclusiva Do que a pessoa Ter Acesso A moradia Trabalho Comida Saúde Educação Lazer Essas bobagem Eu não conheço Né? Instituições Inclusivas Jovem Vejam Parasita Tá? Vejam Parasita E aí vocês vão ver O quão Inclusivo É a Coreia do Sul Inclusivíssimo Acabam As nações Que prosperam Foram as nações Que construíram Essas instituições Ou seja Instituições Inclusivas Como por exemplo A escravidão As leis Jim Crow 53% Das crianças Com fome Né? Este é o sucesso Dos Estados Unidos Mas é super inclusivo No sistema prisional Inclusive Tem o maior Do mundo Em números Relativos E absolutos Né? Outra coisa Inclusivíssima É capitalismo Né? A adaptação Dos aibatsus Do colonialismo Japonês Às instituições Sul-coreanas Super inclusivo Você sabe A sua vida inteira Pelo seu Sobrenome Familiar Fica mais Inclusivo Do que isso? Garantiram Propriedade Privada Garantiram A propriedade Privada Cara Como o liberal Ama vidraça Velho É É É Assim É Diametralmente Né? O amor Ao povo O amor As vidraças Quanto mais ama Vidraça Mais odeia Gente Garantiram Respeito Aos contratos Os governos Se focaram Primeiro Antes de querer Se meter Por exemplo Espaçonave Espaçonave Fomentar cinema Não sei o que Garantiram o básico Para a população Segurança Garantiram o básico Para a população Segurança Gente É Tem algo Mais inseguro Do que ser negro Do que ser latino Do que ser imigrante Nos Estados Unidos Segurança Nós estamos falando Do país Do mundo Que tem mais Assassinatos Por arma de fogo Em escolas As pessoas Moram em Barracas Na rua Na frente De prédio público Fumando PCP Para se desligar Da realidade Tangível Quem tem Segurança Tem Atrás de Muro de Arrime Concreta E segurança Armada Segurança Garantir Garantir Infraestrutura Básica Infraestrutura Básica Estabilidade Econômica Estabilidade Econômica Para quem? Bicho 48% Da população Adulta Dos Estados Unidos Não Não Segurança Alimentar Ou seja Não Consegue Garantir As refeições Do próprio Dia Sem Depender Diretamente Do governo Nos níveis Estadual Municipal Ou federal Quando a gente Pega a população Infantil Isso sobe Para 53% Que segurança É essa? Que garantia É essa? Que estabilidade É essa? Tá? Geopolítica Da geografia Ou da geopolítica? São coisas diferentes Não, da geopolítica Mas o que a geografia Você diz Mas isso não explicaria A diferença entre Coreia Do Norte e Coreia do Sul P... Bicho Como que este Queixo Não bate No pomo de Adão É um negócio Assustador Meu Deus Cara Meu Deus Porra Não, não, não Eu explicaria Para caralho O que é o argumento Da geopolítica Na tua visão? Peraí, peraí Acho que eu não entendi Vamos lá Argumento da geopolítica Olha Este pokémon Usou o golpe Conceito Contra Monarque O golpe Conceito É muito Efetivo Tá? Vamos ver Que agora Vem coisa boa Toda vez Cara Toda vez Que alguém Vira pro Monarque E fala Monarque Conceitua Aí pra mim Me explica Aí o que Que você quis Dizer Por isso Este É o material Do qual São feitos Sonhos Tá? Esse é o material Dos quais São feitos Sonhos É o seguinte Você já jogou jogo? Alguns Tá indo bem Passo 1 Você já jogou Jogos? Especialmente Estratégia Você jogou MMORPG? Do grego Estrategia Você já? Como é que é? MMORPG? Não, cara Não sou muito Chegador RPG Sou mais Chegador Estratégia Você já? Tá parecendo Moro Com as biografias Não tá? Você já jogou jogo? Já Qual jogo Você jogou? Estratégia Fala um jogo De estratégia Melhor Que o seu Qual jogo De estratégia Muito Melhor Que o seu Você jogou, né? Já Se ele não estiver Entendendo Você me ajuda Aqui a traduzir É Meu Deus Meu Deus Mano Ó Imagina um jogo Onde todo mundo Quer chegar no nível 100 Defina Geopolítica Se você jogou um jogo Imagina um jogo Que todo mundo Quer chegar no nível 100 Bicho Cara Assim Por que chora Marx Ao tentar Definir o idealismo Olha isso Olha isso Cara E aí Tem pessoas Que estão começando Depois das outras Tem um personagem Um amigo seu Nível 99 Ou seja Ele tá quase no nível 100 Tá altaço E tem você nível 10 Como ele quer Que você jogue Com ele No nível 99 Ele vai pegar Você pela mão E vai falar Ó Você faz isso Isso E eu vou te ajudar Te dar esses equipamentos Isso é geopolítica Viu jovens Isso é geopolítica Tá Se você tem alguma dúvida Do que é geopolítica Isso é geopolítica Te dá esse recurso E eu vou fazer Com que você E você sobe mais rápido Tá Mas esse Esse é um jogo De uns contra os outros Né Não Os jogadores disputam Os recursos do jogo Não 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 A maior parte desses jogos É impressora infinita Tanto que eles tem problemas De inflação significativa Então não é um jogo De soma zero Não Não é Quem tá com a cartela Quem tá com a cartela Aqui ó Jogo de soma zero Já chegamos no jogo De soma zero Tá O cara já soltou Eles tem problema Com inflação No MMORPG Tá Porque são jogos De impressora infinita Tá Inflação no jogo De MMORPG Jogo de soma zero Tá Quem tiver Marcando a sua cartelinha Fique atento É um jogo de impressão livre Porque isso aí seria Um ponto importante Isso aí seria um ponto importante Eu 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 gosto de colocar Condicionais Malucas Nas suas Condicionais Malucas Em cima da sua Realidade Alternativa Idealista Porque aí Quando eu não Consigo entender Fica parecendo Que é porque Você Não atingiu As minhas Condicionais E não Porque nós Dois Somos Burro Pra caralho Sim Sim Então Aí imagina Que Você Traduz Isso Pro mundo Real Chega Um país Imagina Tudo isso Agora Esquece Isso Tudo E pensa No mundo Real Você Imaginou Você Imaginou Esse troço Todo Imagina Esse trem Tudo Terminou De imaginar Esquece Pega O mundo Real Nível 99 E aí Ele olhou Pra um País Nível Nível 10 Falou Cara Se você ficar Do meu lado Eu vou Boostar Você Eu vou Upar Você Eu vou Fazer você Evoluir Mais rápido Isso se chama Investimento Internacional Do anticapitalismo Meu Deus Velho Eu tô Entendendo Por que Cara Eu tô Entendendo Por que Que o Luíde Não Tancou Cara Meu Deus Do Céu Velho Meu Deus Do Céu Cara Senhor Países Mais ricos Acabam Desvestidores E jogam Mas é que Geralmente Não são Países São Espresas Você Entende Que Esse Investimento Internacional Ele Vem por Motivos Políticos Nem As vezes Na Maioria Das As vezes Você Tem Tipo Sei lá Rússia investindo Em Cuba Para espinhar Os Estados Unidos Mas Você Também Tem Investidores Institucionais Empresas Etc De Países Ricos Para Caralho Que Vão Em Países Que Estão Meio Ferrados Que Estão Pobres Mas Que Tem Um Framework De Instituições Forte Para Caralho E Falar Esse Negócio Tá Barato Tá Uma Bosta Mas A Regra Tá Boa Vamos Botar Dinheiro Lá Que Vai Obviamente Nada Disso Tem De Forma Nenhuma Tá As Coisas Pairam Voando Umas Sobre As Outras Nada Encosta No Real Nunca Por Porque Porque Tudo É Ideal Não Existe Matéria Estamos Para Além Da Física Metafísica Metatafísica Para Além Da Física É Isso Grosso Do Investimento Internacional Não Mas Aí Você Está Pensando Como Mercado Privado Mas É O Grosso Do Investimento Internacional Vem De Empresas Não Vem Do Governo Cara É Muito Freestyle Né Cara É Se Style O Grosso Vem Dados Tem D6 Tem D8 Tem D12 Tem A QD4 Que Vinha No D&D O Ponto Que Eu Quero D Obrigado Nilson Demetrios Caos Magic De Política De Geopolítica Isso aqui É Caos Magic Depende De qual Empresa Depende De qual Setor Depende De tudo Monarque Não dá Pra gente Falar Nada Tudo Tem Que Ser Abstrato Porque se A gente For pegar Todas as Nossas Abstrações E for Comparar Com a Verdade Nenhuma Delas Bate Monarque Então a gente Tem que Ficar Aqui Em Cima Num Mundo Ideal Completamente Afastado Da realidade Monarque Porque se Não Monarque Não bate Monarque Me ajuda A te ajudar Monarque É isso Que nós Fazemos Aqui Tem conexão Com setores Mas em que Isso explica A diferença Entre Coreia do Sul E Coreia do Sul Mas o ponto É que assim Porque Coreia do Sul Só se Alamancou Para o investimento Dos Estados Unidos Tipo A Coreia do Sul E o relógio Quebrado Bate A hora Certa E O relógio Quebrado Bate Pela Hora Certa Olha que Loucura Então Você acha Que a Coreia do Sul Só se Bancou Por causa Dos pesados Investimentos Estadunidenses Porque a Geopolítica Impegia Isso Uma vez Que ela Se tornou Uma ponta De lança Tanto Para a China Quanto Para a Coreia do Norte E ainda mais A época Da própria Guerra Da Coreia Da União Soviética Sim É Exatamente Isso Olha Estados Unidos E Ocidente Vou tentar O modelo Capitalista Aqui Mas o Brasil Também tentou O modelo Capitalista Porque o Brasil Não recebeu Esse fluxo Imenso Por que Por que Será Por que Por que Será que tem Alguma coisa Será que Tem História Envolvido Será que Tem Política Envolvido Será que A geografia Também De alguma Forma Está Envolvida Com a História E com a Política Formando Alguma coisa Aí Junto Por que Por que Será Que Uma colônia No quintal Não foi Tratada Da Da mesma Forma De um Asset Num outro Continente Não sei Loucura Calma Mas ó Eu disputo o argumento de que o Brasil tentou o argumento do motivo capitalista Mas o Brasil O Brasil Assim Chegar no ponto de Nunca é o bastante Né Nunca é o bastante Né O Brasil Eu disputo Que o Brasil tentou ser capitalista Não Imagina Não Vai disputar como Né Porque assim Nós vamos falar Da colonialidade De semicolônia De como que se deu esse desenvolvimento Não vai O que que ele vai falar Não foi liberal o bastante Né Dar um golpe militar Pra evitar que o Brasil fosse pro lado Comunista O que não quer dizer que eles Meu Deus do céu Essa galera fez segundo grau Bicho Essa galera fez segundo grau Cara Não é possível Esse pessoal fez segundo grau Cara Esse pessoal não fez segundo grau Mas o Brasil Obviamente Havia boas relações com os Estados Unidos Naquela época Por que que isso não gerou O desenvolvimento Aquela época Conhecida popularmente Como Todas Tá Aquela época Popularmente conhecida Como Absolutamente Todas Eu acho que tá confundindo a ordem das coisas Primeiro se faz as mudanças estruturais Nas instituições Depois se recebe os investimentos Tudo bem É o campo dos sonhos É o campo dos sonhos Primeiro você abre a perna E depois você fala Venha gringo Me conha É o campo dos sonhos Do patetismo colonial É assim que funciona É assim que funciona Quer comer o sanduíche Me leva pra jantar Ô bicho Ô mano Mas pessoal Você tinha uma disputa Da guerra fria Naquela época Onde as Coreias se separaram Né Foi nesse contexto Que aconteceu Sim Na guerra da Coreia Bingo Monarca está certo Até agora Até agora Os dois momentos de história Que eles acertaram Até agora Este jovem Que agora está na tela Falando de por que Que a Coreia do Sul Se tornou a Coreia do Sul E o Monarca Até agora Vamos lá Em 1953 Então Que é a fria Então você tem Dois polos hegemônicos De poder Querendo provar Um pro outro Se Quem que é O modelo mais superior De mundo De realidade Na verdade A Coreia do Norte Invadiu a Coreia do Sul Mentira Mentira Medira Repete comigo Medira Aqui tem fonte Jovem Aqui não fica assim não Aqui tem fonte Aqui tem fonte Te recomendo Os imperialistas Os imperialistas dos Estados Unidos Iniciaram a guerra Da Coreia Tá Estudo do Ho Jong-ho Do Kang-se-ho E do Park-tae-ho Tá Os caras estão aprendendo História com Discovery Channel E com o Instituto Mises Tá Quem começa a romper Quem começa a romper E invadir território Não são os norte-coreanos Pra forçar o modelo deles sobre a Coreia do Sul Mentira Tanto é mentira que depois que começa a guerra Os coreanos são recebidos E por coreanos eu tô dizendo aqui os coreanos do norte São recebidos no sul Na capital Seul Confesta Quem fala isso é o almirantado estadunidense O almirantado estadunidense Afirma em texto Que é público em documentação primária já aberta Que os coreanos do norte foram recebidos com festa Como libertadores em Seul Tá Então Teu cu Tinha um apoio internacional Da Coreia do Sul contou com o apoio dos Estados Unidos Pra se defender Exato Então mas é isso que eu tô falando É o contexto internacional importa Entendeu Então O contexto internacional importa Se a gente tirar De 20 minutos do Monarque Fazer edição Um dia eu vou fazer pro Rafa fazer isso Nós vamos Fazer um vídeo de 30 segundos de Monarque sensato Imagina isso Vira o cara e fala assim A Coreia do Sul só tá assim com os investimentos estadunidenses Aí vira pro Monarque O contexto internacional importa Fim Acabou o vídeo Resolveu A Coreia do Sul teve apoio do Ocidente com o seu modelo capitalista E A Coreia do Norte teve apoio do Oriente com o seu modelo comunista Socialista Então Apoio do Oriente é uma coisa mais As coisas são Primeiro que no Ocidente e Oriente aí rola um orientalismo meio estranho Mas a gente entende o que ele tá dizendo pro Ocidente O que ele tá dizendo pro Oriente Né A Rússia quando interessa fica na Ásia Normal Normal Mas as coisas não são bem assim Eu tive a alegria de traduzir um texto em três volumes Pra revista ópera Sobre o processo pós-guerra de reconstrução da Coreia E a influência da União Soviética nesse processo Até quando ela se dá Quando que ela pare Né Vamos lembrar aqui Né Da ideia Que sempre norteou o povo coreano Né Da sua independência Né Do Tchusson Junto com o Sombum Né Com o Sombum Qual dos dois deu certo Me conta chat Qual dos dois deu certo O lugar que nos brinda com Parasita Ou o único país do planeta Que garante Educação continuada De 17 anos Pra todos os seus cidadãos Ei Ancap Fiquei sabendo que você não gosta de impostos Sabe qual país do mundo Não cobre impostos Desde a década de 70 Hum Que loucura É a Coreia do Norte Qual país do mundo Ninguém No país inteiro Trabalha a mais de 10 quilômetros De onde mora E tem trabalho garantido E moradia grátis É a Coreia do Sul Não é né Não é Que loucura Tudo bem Tudo bem Mas a questão Mas tem K-pop João Ué Ok Obviamente Eu concordo O modelo Capitão é melhor O ponto dele é o seguinte Talvez a Coreia do Sul Só deu certo Porque tinha o boost do ocidente É tipo isso É tipo isso Talvez no contexto da Guerra Fria Pode ser Mas cara E o boost do ocidente Eu tenho a resposta Acabou 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 mesmo A sinofobia que a gente vê o tempo inteiro A russofobia que a gente vê o tempo inteiro As intervenções da OTAN Líbia A Iraque Acabou Acabou né Confia Confia A OTAN está pedindo armamento para o Brasil Para defender um regime nazista Acabou Inclusive a OTAN gente É um acrônimo de o que mesmo? Organização do Tratado do Atlântico Norte? Ah e ela servia para que? Mas a OTAN terminou em 89 Não terminou? Ah não O boost do ocidente inclui também As técnicas intelectuais Que foram criadas num país Técnicas intelectuais Senhor Cristo Eu tenho a resposta para isso Por que esse boost do ocidente Deu merda na América Latina Na América Central Eu tenho a resposta para isso Eu tenho medo de saber a resposta Eu não sei se eu quero saber essa resposta O Luigi conseguiu ir até quando? Tá Alguém olha no vídeo do Luigi Até que minuto que ele conseguiu ir? Porque Tá foda Desculpa gente O Monarque estava fumando paçonha Tem que esperar Vai dar loading Deu merda na América Latina? Diga um caso que deu certo Eu acho que a gente pode considerar Que a América Latina Perante a ideia do colonialismo Todos Menos Cuba Dando errado na Venezuela Um pouquinho Deu errado em Granada Durante um tempo Deu errado em alguns lugares Da América Central Durante um tempo Bolívia tá lutando Peru tá lutando Tá muito mais próximo Dos Estados Unidos Do que a Coreia do Sul Nem fudendo Em que sentido? A Coreia do Sul Tá muito mais próxima Dos Estados Unidos Tá Gente pobre é tratada Igual lixo Não tem direito Trabalho Não tem direito A habitação As pessoas trabalham Em milhões de subemprego Tá ali do lado Dos Estados Unidos Nossa o Luiz Chegou no final Porra Caralho é lá do que cana Geograficamente Mas geograficamente É meio óbvio Não 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 faz a menor diferença Claro que faz Proximidade dos Estados Unidos Não faz a menor diferença Proximidade dos Estados Unidos Não faz a menor diferença Proximidade do hegemôn Do imperialismo Não faz a menor diferença Imagina se fizesse Avisar o pessoal de Cuba Faz diferença não Singapura e Hong Kong São das economias Mais livres do mundo Economias mais livres do mundo A liberdade Que seus ricos E seus pobres Têm de morar Em apartamento De três metros Economia livre 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 de quê? Livre de justiça De equidade social De inclusão Livre de tudo isso Livre de tudo isso Povo mora em gaiola Tá? As pessoas Pessoas dormem em gaiola O povo dorme em gaveta Tá? O povo dorme em gaveta E mais capitalistas E mais globalizadas E tão longe dos Estados Unidos Se não faz diferença Então porque quando colocaram O míssil em Cuba Foi quase a guerra Cara Dá pra fazer o corte Só com as partes Que o monarca Faz sentido Sério Sério Alguém faz isso Velho Alguém faz isso Cara Dá pra fazer Só com as partes Que o monarca Faz sentido Eu acho que tá confundindo Um pouco as coisas Monarca Você tá falando Coisas perigosas Aqui Você tá falando Coisas que batem Com a realidade Material Você tá falando Coisas que vai ter Gente que vai Ouvir E vai falar Peraí Isso foi a primeira Coisa que fez Sentido aqui Pode não Monarca Não é pra isso Que a gente é pago Não Monarca Me ajuda Te ajudar Aí Não 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 Tá Ô bicho Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Cara O sujeito Fuma Hortbart Inala Mises Cheira Hayek Dá nisso Cara É assustador Estados Unidos Que gostaria de ver Uma América Latina E uma América Central Ultra desenvolvida Competindo Dentro de um território Bicho Isso é geopolítica Tá Monarca teve muita dificuldade no conceito Mas tirou 10 no contexto Parabéns Monarca Isso é geopolítica Tá Isso é geopolítica Monarca Acertou Miserarve Acertou Miserarve Sobre a hegemonia de poder deles Eu acho que gostariam Gostariam porque eles entendem Eu acho que gostariam Baseado em que Eu acho que gostariam Né United Fruit Se tem um bom exemplo Do tanto que os Estados Unidos Adoraria Ver nações da América Central Desenvolvidas É a companhia United Fruit Né Não é à toa Que o termo República das Bananas Existe Não é à toa Que o Conrad Escreveu Nostromo Ô bicho É assustador Cara Como que os caras Conseguem Velho Os caras são Imune A lógica Imune A realidade Imune Quanto mais Quanto mais Quanto mais pobre Eu gostaria não Monarquia Isso aí é análise Velho Monarcão Realista Monarcão Realista Conhecionais e política Coletivista Exato Não existe Os Estados Unidos Os Estados Unidos Não é um indivíduo Que age Até existem as políticas De estado Dos Estados Unidos Meu Deus do céu Cara O verdadeiro Estados Unidos Gente São os golpes Que nós tomamos No caminho Esse é o verdadeiro Estados Unidos Estados Unidos Não é um lugar Estados Unidos Não é uma nação Estados Unidos De verdade São os golpes Que nós tomamos Pelo caminho Esse é o real Estados Unidos Mas cara Não existe um ser A riqueza de uma país Existe uma diretriz Política Mas tu colocaram O que a gente tem Na guerra fria Mas isso é papo De professor de história Indivíduos Isso é papo De professor de história Monarque Quem lida Com realidade É professor de história Monarque Nós lidamos Com sonhos E medidas Monarque Nós Nos alimentamos Da lixeira Da ideologia Monarque Nós não Trabalhamos Aqui com fatos Tá No Fact for you No 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 Fact for you De que tá sério De dizer que o país Se desenvolve Porque os Estados Unidos Querem ou não querem Não O país se desenvolve Se a sua elite Política local Que geralmente tá ligada A elite econômica Entende a importância De fazer reformas Que resguardem o acesso A propriedade Um país se desenvolve Um país Se a sua elite Resguarda A propriedade Privada Ô bicho Assim Cara De coração Toqueville Não teria A coragem De falar Um bagulho Desse Montesquieu Não falaria Um bagulho Desse Locke Não falaria Um bagulho Desse Tá vendo Raio É Deus Ficando Puto É Deus Ficando Puto Com os Humanos Ele tá Falando Não Não é Pra isso Que eu misturei Sangue de galinha No barro Eu tô Descendo Bando de Corno Bando de Filha da puta Eu tô Descendo Até o olho Que eu tô Descendo Garanta o direito A propriedade Privada Pra toda a População Não só Para os mais Ricos Que garanta O respeito Aos contratos Não só Para os mais Ricos Que garantam A liberdade Difusa De ricos E pobres Dormirem Embaixo Da ponte Time A Composto Por 90% Da população No mínimo Dormirá Embaixo Da ponte Time B Terá contratos E propriedade Privada Vai Times Sempre conseguiram Dar seu jeito Isso faz sentido Dentro de uma bolha Não Dentro de uma bolha Faz sentido Você pega um país Isso faz sentido Como um tipo Ideal Mas o tipo Ideal Não vai na realidade Porque a realidade Ela é material Vai lá Monar Canta comigo Saius Nirushimi Respublix Vabadnix Patila Navec Velica E a rua Serência mundial O mundo Afora Todos os países Se desenvolveram Seguiram esse caminho Os que começaram Não Eu entendo Eu entendo Gente Não tem imperialismo Não tem colonialismo Não tem acúmulo primitivo De capitais Não tem escravidão Não tem cercamento Não tem exploração Tem uma elite Que garantiu Contratos E propriedade privada Vocês percebem Cara Sabe assim Se o sujeito Tem mais de 11 anos De idade E já abriu a janela De casa Na vida Uma vez Não tem como Ele engolir isso Mas pensa assim Pensando numa bolha Claro Dentro dessa bolha Desse país Se eles descobrirem As ideias certas Pra se relacionar E avançarem Nas medidas certas Eles vão crescer Se eles descobrirem As ideias certas Isso é um idealismo Purinho Gente Purinho A ideia Precede A existência Precede a materialidade A ideia certa Já existe Aí vem a materialidade E tenta voltar Na ideia No torrão No motor primordial Independente do externo Agora Eles ainda vão precisar Do externo Porque você não vai conseguir Crescer Pra você crescer Independente do externo Você teria que refazer A revolução industrial Sozinho Bicho Esse cara é muito É muito ruim de serviço Eu tô impressionado O quanto esse cara É ruim de serviço Eu nunca vi um vídeo Desse cara Eu nunca reagi Eu ouvi um vídeo desse cara Eu só conheço da fama Mas eu tô impressionado Com a realidade material Ele é o cara Que pega um erro Do monarque E piora Exalando arrogância Arrotando caviar E comendo lavagem É uma estrela do mar Que por onde sai o cocô Entra a comida Cristo Um universo louco Que só existe E só existe aquele território Obviamente O que vai fazer Aquilo crescer São as A forma com que as decisões As ideias dele Acontecem Quais são as ideias Que é exatamente o que ele tá tentando Num universo que existe Num universo que existe dois cu Que cada um vira um bilhão de cu Nunca vai ter inflação de cu E eu concordo Então vocês concordam Eu concordo nesse sentido com ele A questão é Pensa onde nessa bolha Ok Você tem Ela expandida Com várias outras bolhas Que se conectam Formando uma bolha só Agora pensa numa bolha Com outras bolhas Que na verdade é a realidade material Esquece tudo aquilo É o mesmo jeito dele explicar a geopolítica Pensa num bagulho nada a ver Agora esquece tudo e pensa no que tá rolando de verdade Pensa em outra parada ainda mais nada a ver Agora esquece tudo e volta pro que tá rolando O mundo que a gente tem Você pode ter as pessoas Você pode ter as pessoas tomando a decisão certa dentro Deixa eu falar Cara É um rolê Tão de Kleber É um rolê tão insano Que o convidado Interrompe o apresentador E o apresentador fala Deixa eu falar o desgraça Agora tá no momento das bolha Lê o teu roteiro aí Filha da puta Tu vai respeitar a bolha Respeita a bolha Da microesfera regional Porém se dentro da macroesfera regional Você tiver uns players que são Ultra A microesfera regional Com a macroesfera também regional Da bolha dos players Vastamente superiores Tanto intelectualmente Quanto tecnicamente Vastamente superiores intelectualmente Voltamos em Em Herfierr Aqui tá Vastamente Superiores Intelectualmente Tecnologicamente Financeiramente Estados Unidos versus Honduras É tipo isso O Estados Unidos Vastamente superiores intelectualmente Vocês percebem o racismo aqui O cara fala Vastamente superiores intelectualmente Estados Unidos versus Honduras E voltamos pro nazismo Com a sua capacidade ultra superior Ele faz o que quiser com a Honduras Porque ele se quer a Honduras Tem uma política interna Competente e sofisticada o suficiente Pra conseguir formar o mínimo de reação Às ações externas Dos Estados Unidos Então você tá querendo me dizer Que um império Pode se expandir Contra outros países E que isso seria Se a gente fosse estudar Enquanto um fenômeno Um ismo Vamos chamá-lo de Imperialismo Então Você nos cara Porque eles tentaram Em vários países Tomar no cu Cara Os Estados Unidos Tipo qual Os Estados Unidos Que provam a regra Pra falar que a regra Não existe Por que chora Sofistas Da ela de antiga Por que choram Sofistas Não Eles tentaram Com a guerra Só que eles pararam Com a totalidade Mas peraí Mas eles tentaram África como uma totalidade Esse entende Não Um monte de países Deram certo América Afeganistão Destruíram o país Iraque Destruíram o país Não mas eram derrotados Mas não deu resultado Não deu certo Será que o objetivo deles Era realmente Conquistar alguma coisa Bicho Esse é o vídeo Do monarque Na beira Será que o objetivo Deles era Conquistar alguma coisa Será que de fato Era uma colônia De povoamento Que eles iam fazer ali Bicho Olha Olha este monarque Chegando na beirinha Na beirinha Na beirinha Vou te falar Não sei qual foi A maconha do dia Mas compre mais Desta monarque Tá Essa é a boa Agora Agora tu acertou Na ganja É isso que Os Estados Unidos Não queriam Democracia Monarque Monarque Os Estados Unidos Não queriam Democracia Monarque 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 O cheque Da Heritage Foundation Monarque Monarque O cheque Da Fundação Ford Monarque Monarque Meu celular Tá pitando No grupo Da Atlas Network Monarque Monarque Mas é que Cara Eu Isso volta Para o que eu estava falando De que assim Não existe Os Estados Unidos Eles não são Uma entidade Única Com mente E volição E ações Ai, ai, ai Você tem vários grupos Políticos diferentes E agências políticas Diferentes Você tem vários Tem grupos de interesse É uma democracia Mas você tem o mainstream Você tem vários Capitalistas diferentes E eles vão ter interesses Diferentes É que tipo Você Aham E o Estado Vilão Cadê o Estado Vilão Agora Quando não interessa Não tem Estado Vilão Eu quero entender Essa Agora Não tem Estado Vilão Mais Acabou o Estado Vilão Antes Tinha Estado Vilão É o Estado Vilão De Schrodinger Ele existe Quando ele nos Interessa Você tinha Eleição do Trump O Trump Republicano Trump Eu gosto que ele Faz o Tr Para não fazer Um TR Vibrante Igual Português E no final Ele mete um Y Trump 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 Não é Trump Trump Pi Né Governo Falhou Nesse CIA Foi paia essa Esse CIA E o FBI Tava ativamente Censurando Trabalhando com o Twitter Para censurar a história Do laptop do Hunter Biden Para ajudar os democratas Então o FBI Então o FBI Teoricamente Era submetido A um governo republicano Mas estava 100% A jornal dos democratas Então não existe Foi Foi assim mesmo Então não existe Tipo O governo americano Não existe Gente Não existe Não existe O governo americano Não existe O Estado americano Não tem política Estados Unidos Não tem Os Estados Unidos Gente Eu estava lá Eu era a letra B Do FBI Tá Eu quero saber vocês Quem era o Hunter Biden Quem era a letra F Quem era a letra I E quem era o Trump Tá Eu só quero saber Mas Mas O monolito concreto Também Não 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 É que nem você falar Que a gente é a partir De instituições Gente São pessoas Movidas por sentimentos E o maior sentimento De todos É o amor São pessoas Que amam o monarque Quando um republicano E um Democrata Estão no cio Monarque Nada mais importa Um começa a dançar Pro outro monarque E eles vão entrando No seu Kemmer monarque E quando eles estão No quemer monarque Acabou Um se tornará Homem O outro se tornará Mulher E nascerá Um novo fascista Monarque É assim que funciona Monarque Este é o Kemmer Dos estadunidenses Monarque Você não pode ir Contra o Kemmer Monarque Você tem simplesmente Que aceitar o Kemmer Monarque Tem que medir Tem que medir a porcentagem De forças De cada entidade Entendeu E mesmo dentro Do grupo Estados Unidos Existe claro Divisão Dentro do equilíbrio De forças Só que você tem que ver Como que essa divisão Acontece No Brasil Você tem que ver Você tem que ver Como essa divisão Acontece Ou seja Você está me falando Que a gente tem que Arranjar algum tipo De método Que tente Aprender Os movimentos Da realidade É isso É isso que você está propondo Monarque Um método Que apreenda Os movimentos Do real Interessante Interessante Tem uma divisão também Tem um rapaz Chamado Carlos Começando agora É bom isso A mídia é um judiciário Boa parte Do desistitismo A mídia é toda a mídia A mídia é toda a mesma coisa A mídia é bem estranha A mídia que realmente faz Agora tem mídia A mídia é toda uma coisa Mas os Estados Unidos Não é toda uma coisa Mas a mídia Tá nos Estados Unidos Ela é toda uma coisa Mas não tem estado Eu não sei quando o estado É ruim Aí tem estado pra caralho Vocês entenderam Como é que funciona Vamos ver coisas Cara Tipo A gente tem que Na Rede Globo Todo mundo pensa igualzinho Exatamente igual Eu acho que a Rede Globo É a Empresa de mídia Mais poderosa do país Certamente Certamente Mas acho que todo mundo Pensa igual lá Não, mas eu não estou falando Tu acha que eles têm Um plano central Assim Dentro da Globo? Você acha que eles têm Planejamento estratégico E posicionamento de mercado E eles têm uma cúpula Que se reúne? Não Cada pessoa É uma Rede Globo São várias Rede Globo Cada um Faz o que quer Todo mundo Entra lá E cada um Decide o que quer Um cara Decidiu ser faxineiro E o outro Decidiu ser William Bonner Ele chegou No painel Da Globo Num dia live E o que tá aberto Aí hoje? Hoje tá aberto Faxineiro Contra-regra Samara Filipe E William Bonner Ah, eu vou ser William Bonner Show Pô, eu queria ir De Samara Filipe Mas Não sei Eu tenho medo De um pessoal Não gostar de mim Na minha temporada De malhação Eu vou de faxineiro Beleza E você, mocinha Não, eu vou de Samara Filipe É assim que funciona A Rede Globo Tu acha que eles têm Um plano central Eles têm um viés Que é tocado E que só não vazou Porque os caras Têm tudo muito combinadinho Mas vazou já Todo mundo tá claro Qual que é o plano da Globo De dominação Qual que é? A política do Brasil Plano central Da Globo De dominação Da política Do Brasil Ô bicho Luide A culpa é sua Luide Eu estou Tancando isso aqui Por você Luide Tá Essa é pra você Abri o arquivo Qual é o plano central Cara Vazou dentro do contexto É muito sedutor Você vê das ações Que a Globo faz É óbvio Que são as motivações Políticas da Globo A visão de que Há algo E de que há Uma explicação Uma visão concreta Para os fenômenos Da sociedade É muito sedutora A visão De que há algo E que há explicações Concretas É muito sedutora Mas nós temos que abandonar Essa visão Da concretude E abraçar uma visão Idealista maluca Bicho Bicho Não é possível Velho Não é possível Quer A visão De que há algo Com explicações Concretas Para a realidade Da sociedade Ela é Sedutora Não 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 Para nós Nós Abraçaremos O idealismo Mais insano Jamais Nos pegarão Na realidade Vivos A visão De que Tem alguma coisa Maquinando E tem alguma coisa Essa visão É muito sedutora Mas ela não Se sustenta Diante da realidade Então todas as decisões Que acontecem A visão Da concretude Da realidade Não se sustenta Diante Da concretude Da realidade Cara Bicho O cérebro Do cara Nossa Foi de americanas Nessa O mundo é caótico O mundo é caótico Bem vindo ao planeta Terra O mundo é Eu Você Avadia Todos os doentes Ninguém presta Bem vindo Ao pesadelo Da realidade Saímos Do surrealismo Capitalista Para o negacionismo Capitalista Caótico A humanidade É caótica Cada indivíduo É um universo Existe Cada indivíduo É um universo É caos médico E purinha Esse cara É do Iluminatis Of Tanateros Tá Cada indivíduo É um universo Isso aí É Iluminatis Of Tanateros Isso aí É IOT Tá Chegamos no Iluminatis Of Tanateros As pessoas Caralho Esse maluco É deputado federal Caralho Existe Mas elas agem A partir do que está Na cabeça delas Elas cooperam Ou não cooperam Pelo que dá Na telha delas Só que o que está Na telha delas Tem uma lógica Aonde chegou Cara Tem um livro Que acho que vai te ajudar O que está na cabeça Da pessoa A gente funciona Baseado numa lógica Tem um livro Qual é a lógica O Universo em Desencanto Aleatoriamente Mas qual que é a lógica Que a gente funciona O Planeta Nibiru Tem um livro Monar Que vai abrir Seu olho Tá Escrito pelo Próprio Ashtar Xerã A lógica Da A tua lógica É a mesma lógica Que a minha A nossa É próxima Viu A lógica De um De um Quaker Nos Estados Unidos É a mesma lógica A nossa Darwinismo A nossa lógica Um deixa o outro Terminar uma frase Vê lá onde vai pisar Darwinismo Vê lá onde vai pisar Darwinismo Não Peraí Peraí Quando eu assinei O contrato Pra vir aqui Eu falei Que não teria ciência Eu assinei Um contrato Que garantia Que Absolutamente Em momento Nenhum A gente Trabalharia Com nada Minimamente Científico Eu não vou aceitar Isso não Monarco Eu tô me sentindo Vendo o Joel Pinheiro Debatendo O Dória Ninguém terminou a frase Eu não vi esse debate Qual debate foi esse? Não Foi os dois me interrompendo Por três horas Obrigado A Joel Pinheiro E Dória Que pouparam A humanidade De qualquer bobagem Que esse homem ia falar Tá Se você está num lugar E é um debate Foi ridículo Concordamos Tô sentindo Que eu tava vendo Se os dois estivessem Debatendo Vocês podem Por favor Deixar um Terminar Você vê que ele Não quer nem falar Vocês podem Por favor Pelo menos Não ser amiguinho Do outro Pelo amor de Deus Rapidamente É que eu tô tentando Ajudar O monarca Ele tá interrompendo Ele a cada quatro palavras E ele também Vamos lá então Desculpa Desculpa Ó Seguinte A forma com que a gente Pensa hoje Todo mundo Por mais que nós Não pensamos iguais A gente tem nossas diferenças Porém temos As nossas semelhanças também Ele tá chegando perto A forma com que a gente Chegou hoje Ela se criou Dentro de uma lógica universal As coisas funcionam Eu poderia trocar Lógica universal Por cultura Nessa frase Não porque Não é a cultura Que faz Não Porque não é a cultura Como superestrutura Que faz Essa lógica É criada Com base Em alguma coisa Em que estamos Inseridos Mirou na dialética Tá indo pra metafísica Mas chegou perto Só A cultura É um derivado disso A cultura É um derivado Disso A cultura É um derivado Disso Monarque Descobriu Sobre determinação Superestrutural O que criou Ele chega perto A luz bate Ele corre de volta Pra caverna Né gente Ele chega perto Da luz A luz da medo É um monarque Hegeliano Não existe Não pode nos machucar O monarque Hegeliano A forma Com que a gente é No universo Foi o próprio A própria forma Com que o universo Funciona Como é que o universo Funciona De controle Homem Mas é como é que o universo Não mas eu achei uma boa pergunta Como é que o universo funciona O universo A gente tem a ciência Aí A ciência Ela Ele vai acidentalmente Chegar em behaviorismo Deixa A ciência Ela mostra Que existem leis Existem padrões Que se repetem Em todo o universo Que a gente considera Como regras Regras de Ai ai Agora voltamos Voltamos pro fundo Da caverna Jovens Voltamos pro fundo Da caverna Como o universo age São essas regras Que baseiam Que dão a estrutura Das possui Platão Corre aqui Na moral Obrigado Pelo comentário Anis Anico Oliveira Anico Lel Léo Anico Léo Anico Léo Oliveira Sei lá Obrigado As habilidades De formação Da mente De um ser humano Tá Ou seja Toda a mente De um humano Que se formou Ele se formou Baseado Nas regras universais Seja grave Nas regras universais A Nicole Oliveira Obrigado A Nicole Se eu fosse alfabetizado Eu tinha conseguido Gente Desculpa Essas paradas Aí Ou seja Existe uma limitação Do que pode ser Na vida Essa é a verdade A vida não pode ser Qualquer coisa A vida Não pode ser Qualquer coisa Tamo voltando Tamo voltando Bateu na parede E começou a andar De novo Pra porta A vida não pode ser Qualquer coisa Ela é Determinada Por que? A vida só pode ser O que a regra universal Permite A regra universal O motor Primordial Platônico Vamos lá Do jeito que o Monarque Tá falando Que é uma versão Empobrecida O Monarque O pessoal Tá falando O Monarque Chegou no Berkeley Não Eu acho que o Monarque Ainda tá lá No plotino Tá gente Nós estamos no plotino Aqui Vamos caminhar Portanto Portanto Tudo que se forma Do nosso Ele não interrompe Falando ele dá um jeito Entendeu É uma compulsão Você sabe que agora Quem tá interrompendo O tempo todo É você né Você sabe disso Não sabe Se você não sabe Leva isso Pro seu terapeuta Cara Portanto Toda forma Deixa o cara falar meu Portanto Toda forma Com que a gente age E pensa hoje Tem sim Uma Uma explicação Tamo caminhando Tamo caminhando A gente só é burro E não consegue saber Qual é A explicação E voltamos pro fundo da caverna Mas que existe Existe Entendeu E é por isso que existe Todas as ciências É a forma Que os seres humanos Inventaram Pra gente Tentar chegar Nessas explicações Sendo que a gente Não conhece elas E é um mistério Mas que elas existem Elas existem Por isso que o ser humano Não é aleatório Nós não Somos seres aleatórios Nós somos seres condicionados A nossa realidade Nós somos seres condicionados A nossa realidade Mais uma pro corte aí Tá Mais uma pro corte Do monarque Acabou o máximo E isso significa Que nós vamos ter Padrões de semelhança Tá Então o que você tá querendo dizer É que tem que existir uma forma O maluco tá batendo um sanduíche No meio do rolê Regra o comportamento De todas as pessoas E ela é universal Pra todas as pessoas Porque isso é tipo Basicamente a nossa biologia Química, física, etc Certo? Mais ou menos Foi bem isso que eu quis dizer Na verdade Não foi bem isso Que eu quis dizer na verdade Na verdade o que eu quis dizer É que existem determinações Que cerceiam o desenvolvimento Num certo tempo histórico Eu não consigo chegar aí Eu falei que Todas as formas Com que nós Podemos agir Pensar e ser Elas foram determinadas Dentro do ramo De possibilidades Que surgem Após a determinação Das regras universais Tá aí Das regras universais Nós estamos aqui, cara Nós estamos aqui Voltamos aqui O Platão tá tentando Bater e empurrar E pra fora Mas tá difícil Então a gente Vai operar dentro De uns sete regras A gente consegue sair disso Aí chegou o Foucault, né? Vai, Foucault A ação humana não é aleatória Tudo tem uma razão Então, como eu falei Ele acidentalmente Chegou em behaviorismo Não Isso não é behaviorismo Tenho certeza Que tem diversos psicólogos Dentro do chat aqui Ou outras pessoas Que estudaram behaviorismo Pra que todos nós Possamos falar em uníssono Isso não é behaviorismo De qualquer pessoa Que entrar nessa lógica Vai Eu já vi isso Acontecer várias vezes Então Ele é muito pedante, né, velho? Como é pedante? O que vai acontecer É que então Os seres humanos Sem motivos pra agir Eles vão agir De acordo com seus próprios interesses O que fun... Não Não é absolutamente nada Disso que o monarque disse Eles vão fazer mais O que dá errado Eles vão fazer menos, certo? Dentro do Do que é o interesse deles Dentro do interesse deles Limitado Eles podem estar errados Mas o que eles acham Que é a melhor forma ali Tá, então basicamente Já estamos em ação humana Já estamos chegando Na praxeologia Olha que bosta Tá Praxeologia É a categoria mais A-histórica Rasa E imbecil Já criada Existe um motivo Pelo qual Ludwig von Mises Frequenta A quinta A sexta A sétima Divisão De inimportância Global Como pensador A praxeologia É um deles É o conceito Mais raso Mais burro E mais A-histórico Que já foi criado Dentro da economia Então Basicamente a gente tem B-reveorismo Ou praxeologia aqui Pelo menos partimos Da lógica Da escolha irracional Mastiga antes de falar Meu filho Eu sou pai Não, eu não vou tolerar Isso aqui não Você vai mastigar Primeiro Você vai falar depois Porra Sim Tá Então o ponto é Então esses indivíduos Vão agir dessa forma Sim Agora Gente Vocês lembram que o nome do vídeo É O poder dos Estados Unidos Sobre outras nações Difícil né Porque tem Uma hora e meia Que eu tô aqui Tá Uma hora e meia Agora O ponto dele De por que nações Se desenvolvem É que Você precisa criar sistemas Dentro disso Os seres humanos Podem criar sistemas De regras entre eles Civilizações Vão se desenvolver Quando esses sistemas De regras São tais Que eles incentivam Que as recompensas Deles São pras pessoas Fazerem coisas produtivas E que desenvolvem riqueza E desenvolvem sociedade Cultura E etc Por que choram Antropólogos Do meu chat Por que choram Etnógrafos Do meu chat Por que choram Arqueólogos Por que choram Historiadores Sendo que você pode ter Eita Meti o trem Errado aqui Eu tô tão Opa Meti tudo errado Aqui Eu fechei O negócio Ele caiu Eu fechei E o trem Caiu Que beleza O mal Falou não Eu não tanco Não dá Eu não sei nem como Que esse trem fechou O crome Simplesmente Travou Tá O crome Simplesmente Travou Quem não Quem não aguentou Foi o crome Tá Lógica da escolha racional Sim Tá Então o ponto é Então esses indivíduos Vão agir A internet O ponto dele De porque nações Se desenvolvem É que Você precisa Criar sistemas Parabéns Dentro disso Os seres humanos Podem criar sistemas De regras Entre eles Civilizações Vão se desenvolver Quando esses sistemas De regras São tais Que eles incentivam Que as recompensas Deles São pras pessoas Fazerem coisas Produtivas E que desenvolvem Riqueza E desenvolvem Sociedade Cultura E etc Sendo que você Pode ter sociedades Onde os incentivos Como no Brasil São pra você Ter comportamento Parasitário E destrutivo Ó bicho Pela sua própria Lógica E lógica O Brasil Não teria Existido Até chegar hoje Você entende isso? Você consegue entender? Não Você não consegue entender Né Mas vamos falar Com quem consegue entender Você é Pessoa que consiga entender Pela Própria Lógica Que ele Está Divogando E ele falou Uma civilização Ou sociedade Só se desenvolve Quando as suas atitudes Recompensam Positivamente Aquilo que é Cumulativo Produtivo Pra aquela sociedade Mas existem Sociedades como o Brasil Que são o contrário disso Ou existem Sociedades como o Brasil Que são o contrário disso Ou A sociedade consegue Se desenvolver E chegar no ponto Que ela chega Você entende que nem Dentro Da sua Própria Lógica O que você falou Faz sentido? Ou seja As regras importam Da forma Com que vai ser No final das contas O comportamento Ser produtivo ou não Que é o ponto inteiro Do livro de porquê As nações falham Não Concordo Só que tem uma questão Que é Não importa Que parte De uma premissa Falsa Chegando Numa conclusão Errada Que loucura Né Como você Tente implementar Essas regras Ou como A sua sociedade Saiba Que essas São as regras Se você tiver Uma outra sociedade Vastamente superior Se você tiver Uma outra sociedade Vastamente superior Agora nós chegamos Nos alienígenas Superiores Que tem interesse Exato Por mais que Essa seja Realmente a verdade De como Alguém Que é basicamente Nazismo Né gente Só que agora São os nazismos Do lado oculto Da lua Quando você tem Uma força maior Externa Lutando contra Sendo que A sua força Menor Interna Não é capaz De rivalizar Então monarque Esse seis minutos De lero Lero Maluco De papo De hospício Que vocês Meteram agora É pra dizer Que materialmente Existe uma coisa Chamada imperialismo Então óbvio Nações crescem Quando as regras Se alinham Pra ter uma Produtividade Exemplar Porém Nações também Só nascem E crescem Quando há uma Permissão Do ambiente Internacional Para que isso aconteça O que a gente Tá acontecendo aqui É que você Tá fazendo Um argumento De física De um corpo Isolado Ele tá fazendo Um argumento De múltiplos corpos Sabe o James Harden Que a moça Chega pra entrevistar E ele fala assim É isso Cara É o gif Do Harden Virando o olho E indo embora É exatamente isso Mas o ponto Eu acho que talvez Você tá superestimando A disposição De superpotências Democráticas Como é o caso Dos Estados Unidos Superpotências Democráticas Interferirem Em outros países Em contextos Pós-Guerra Fria Cara Os Estados Unidos São um país Essa é uma liqueta De banana Porra Ok Posso levantar E ir embora Está cumprido O meu papel O vidente De Apolo Mais uma vez Enfiou a sua cabeça Na água fria Lembra que eu falei Da United Fruit Lembra que eu falei Da República De Bananas Bingo Bingo Tá Obrigado Apolo Pelo dom Cara Os Estados Unidos Eles têm Uma política externa Intrusiva Em vários aspectos Mas cara Mas como que os Estados Unidos Têm uma política interna Intrusiva Se os Estados Unidos Não existem Se são vários Estados Unidos Você não vai falar agora Não Ideias É uma democracia Toda a discussão Sobre o orçamento Do departamento De estado Que é o departamento Que é o ministério Como se fosse o ministério Das relações exteriores Só que tipo Que Você é o cara Que fala De institucionalidade Você vai me falar Que o departamento De estado É como se fosse O ministério De relações exteriores Mega Ministério das relações exteriores Nos Estados Unidos Para ter uma ideia O primeiro secretário de estado Foi o Thomas Jefferson Então é muito mais importante Do que no Brasil Evidentemente Até porque os Estados Unidos Têm relações Muito mais profundas Com muitos outros países O orçamento É todo discutido A presença militar E diplomática Dos Estados Unidos É toda discutida No congresso Você sabe que isso não é verdade É discutida No congresso É debatida Civil monarque Você sabe que isso Não é bem verdade Você sabe que Às vezes Não rola isso Você sabe que Historicamente Isso não Se sustenta Você sabe Que isso Não é bem verdade Olha esse monarque Se vai ter mais orçamentos Se vai ter menos Não é um negócio Que simplesmente Os reptilianos Chegam e falam Os Estados Unidos Tem que deixar Que a Coreia do Sul Se desenvolva E não deixar Que a Honduras Se desenvolva Não é assim que funciona Não são decisões Aleatórias São decisões Evidentemente tomadas A partir de critérios Políticos A partir de interesses Econômicos Ou seja Existem decisões Centradas Dos Estados Unidos Que não existe Os Estados Unidos Vamos lá Mas não é Não existe uma coordenação A Starcheran já chegou Mundial Não Organizada Não É um sistema caótico O sistema internacional É caótico A gente tem um mundo inteiro Cheio de internet Tecnologia Onde os encasso Tem aviões Onde eles podem estar Em qualquer lugar do mundo Não Não tem uma conexão global Não Olha só Os caras vão chamar O monarca de globalista Agora hein Agora é monarcão globalista É sedutora Mas ela não explica A realidade É assim que eu sei Que o monarca Ela não explica a realidade A concretude da realidade Gente Ela não explica A concretude da realidade O que explica A concretude da realidade São sonhos São ideias Tá A concretude da realidade Não explica A concretude da realidade O que explica Nibiru Comando de partida É Você tem 10 caras Que são comando de partida Todos eles estão No mesmo estatuto Acreditam na mesma coisa E os caras estão saindo Tudo na porrada Gente O comando de partida É uma ilusão Vocês acham que Vocês estão fazendo Algo ali Não No final O STF decide Na canetada Que é o orçamento Xandão Chegou no xandão Jovem Quem tem xandão Aí na sua carteira Pode marcar o xandão Tá tal e pronto Mas você acha que o STF Não tem briga interna Lá dentro Entre os onze Acho que no STF Eu acho que dentro De qualquer grupo Existem divisões Porém a questão é Os grupos existem E existem grupos De proeminência mundial No fim das contas O grupo vai fazer alguma coisa A grande questão é que Nesse momento o STF Os membros do STF Cada um dos onze juízes Encontrou um inimigo comum Mas eles lá internamente Se odeiam Se odeiam Mas estão muito unidos Se odeiam Porque encontraram Um inimigo comum Mas não existe Uma coordenação permanente Não existe uma coordenação Permanente Mano do céu Desculpa interromper isso Fala que o STF Nem existe Fala que o STF Nem existe É que eu sou educado Entendeu Fala que o STF Não existe Tá curitibando Não devia nem falar com estranhos Eles esperam as pessoas Terminarem Tentem entender o ponto delas E educado na resposta O monarca levantou E foi embora Desculpa Eu quero falar aqui O cara levantou E foi embora O cara simplesmente Levantou E foi embora Não querendo ir no sul Tá só vossa mãe E eles cortaram Ai meu Deus do céu Cara Gente desculpa Eu queria falar uma coisa Que o monarca levanta E vai embora E o editor fala Chega Acabou essa merda Esse maluco Vai falar na casa dele Acabou Acabou Estamos livres Acobou Jovens Obrigado Beijo no coração Da CES Tchau Tchau Olá jovens Mais um dia Mais um vídeo do canal E que dia é hoje? Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal de Youtube Então o que você faz? Você liga o sininho E já fica curtido tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto do Trisal Proibido De quem? Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer? Seja sócio Aqui Entre no clube de canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 reais No Pix Tá aqui O endereço do Pix Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso dos cupons Tem cupom Para um caralho O tio tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas ciências revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João você tem cupom na Boitempo? Tenho Assim disse João 20% de cupom Na Boitempo João Tem cupom na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% a partir de 2 Posterezes Você ganha 20% Mas João Eu queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15% Nos livros do Lavra Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah mas eu queria fazer Um curso da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na caixa esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro da Autonomia Literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim disse o João Mas João não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Gunghan Lauxi Por quê? Porque lá no Gunghan Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse o João 20GurhanMandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau Tchau O capitalismo Falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Ele